Zé Love ficou surpreso ao descobrir que Raquel Brito não é advogada. Durante uma conversa com a irmã de Davi Brito, ex-BBB, e com Larissa, o ex-jogador do Vitória mencionou a possibilidade de processos fora do confinamento, quando a questão veio à tona. Não tenho medo de processo. Advogado é pra isso. A Raquel não é advogada? Perguntou Zé Love. Não. Mas eu tenho, respondeu Raquel. Intrigado, ele questionou. Então por que te chamam de doutora? Ao que a baiana explicou, é um meme que circula lá fora. Na sequência da conversa, Zé Love reforçou que não tinha problemas pessoais com Raquel, afirmando que não havia motivos para hostilidade. Raquel, por sua vez, reafirmou sua aliança com Larissa, e destacou que ficou surpresa com o comportamento do ex-jogador em relação a ela. Mudando de assunto, ao fim da festa, Fernando Presto se irritou ao ver que sua cama havia sido ocupada pelo ator Gui Vieira. Visivelmente frustrado, o cozinheiro disparou, sem personalidade nenhuma. Ele devia se mancar. Dorme o dia todo e não faz nada. Já está decidido. Meu voto é nele. Na próxima combinação, vou votar junto. E aí E aí Obrigado.